Selva Branca E nascer em cada estrela novidade E o muro do seu mundo era saudade Por que não dizer, posso derreter Um moranguinho no copinho, esperando por você Quanto mais sorvete quero do horizonte Existe um lugar bonito e tranquilo Pra gente se amar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Inconscientemente a gente dança As mãozinhas então embalançam Quando passa eu vou atrás Só sei que o araqueto é bom demais Não dá pra esconder e apagar Eu quero te beijar Te abraçar Preciso desse amor E quando anoitecer Confessar que eu amo você Eu quero Eu quero te ver feliz É um auê Encontrar você Pra poder fazer Um carinho assim É um auê Encontrar você Pra poder fazer Um dengue em mim Não vai poder Eternizar Então Diga que valeu O nosso amor Valeu demais Foi lindo Ficou Pra trás Então Diga que valeu O nosso amor Valeu demais Simples amante Ou nada Além do prazer Você se entrega pra mim Uma hora certa do fim Depois me diz Até amanhã E vai Eu queria ser bem mais Que amante Carnaval na Bahia Oitava maravilha Nunca irei te deixar Meu amor Eu vou Eu vou Atrás do trio elétrico Vou Dançar ao negro Toque do agogô Curtindo minha baianidade Na cor Eu queria Eu queria Pra comprar Do outro rumbo Do tambor Do tambor Fogo eterno Pra afugentar Inferno Pra outro lugar Fogo eterno Pra construir Inferno Fora daqui Fora daqui Fora daqui Fora daqui Venho para a festa Sei que muitos tem na testa O Deus O sol Como um sinal